Vai, galera! Vai, galera! Bom dia, imprensa. Obrigado por essa oportunidade e boa disponibilidade com uma mensagem política mais alto nível. Em primeiro lugar, é a representação de Família Bamba, no nome de Policial, que é visto na conta de Família Bamba, concretamente na Tavanca de Sancorla, na secção de Gambia, no setor de Campanica. Não me surpreendi que chamaram o juiz presidente do Tribunal de Campanica, que o doutor Isidoro Santos, me telefonam, e foi dia 25 de abril de 2024. E tem um requerimento para o advogado do doutor Bacari de Iai, que entrou com ele, que o Bacari responde. E fala, não, que ele dá a entrar ali no dia 10, dia 26, dia 10 ao 2023. Me falaram, ok, em concretamente o cara não conseguiu responder ele, não vai para o gabinete de advogado. Não está no serviço, mas não sei agora que vai para ele. Me vai para o gabinete de advogado, não me explica o advogado, me falaram, o advogado fala, não, ali, não tem a entrada, não tem a deputada, não tem a deputada. Então, o advogado respondi aquele requerimento que parte entra com ele, dia 14, 11 de 2023. Ele me telefonou, ele falou ao doutor, ele falou ao mérito disse, eu respondi ao documento, ele mandou a copia no WhatsApp, ele mandou a confirmado que ele mandou a comparação, ele falou que se é oficial que ele pode contar esse contrário aqui, ele falou, ele falou que não é culpa, o advogado falou, não, ele falou que parte está administrativa, o que é que ele falou? Ele falou, dentro do pras, eu mandou a um requerimento, e não tem o prazo de dez dias. E eles falaram que não tinha nenhum problema. Dia 22, ele manda, e pelo menos ele diz que ele está a estagiário para levantar aquele requerimento. Então, mandaram os familiares lá na banca, para ir à dissidência econômica, para ir ao lado de pisoca, que sempre eu o trabalho aqui na banca, para ir para mandar o carro de transport. Eles recebem o mesmo dia 22 e entregarem o meu advogado. O que é que o advogado faz? O advogado falou que não teria prazo de 10 dias para responder. Sim, aqui está no documento. Até dia 13 de maio. Eu falei, ok, tudo bem. Dia 27 de abril mesmo, eu volto a chamar. Era o juiz José Nouros Santos. Eu falava, e me passava minha informação. Talvez que eu não tenha. Eu falava, sim, aqui. Eu falava, não. Para a Caribe, há 200 homens para levar à tabanca para atragir a rebelia, à margem da lei. Eu falava, não tem problema. Eu falava, não tem problema. Eu falava, porque eu sou o juiz, porque eu sou o processo. Eu falava, que o que me permitiu? É muito tranquilo. Eu falava, se você for o outro ali, eu falava, não tem problema. Se eu sou o juiz, que eu sou o processo. Mas eu sou o meu próprio informante, que o meu próprio juiz seja tranquilo. Minha família está tranquila. Se ele fazia o margem de licitação, ele vai ter um problema. Então, todos os me falava. E o fato, quem passa a informação, que ele vai comente? Eu falava, não está privado a um parte, o meu próprio papel que a letra abandonava só para cá vinha um milhão. Como é que pensa o milhão? Eu falava, não tem nenhuma outra resposta para ela. Eu sensibilizava a minha irmã, minha papéis, minha tios, minhas sobrinhas, minhas sobrinhas. Eu falava, que ninguém confronta qualquer que seja alteridade que vai. Mas não tem nenhuma coisa para não ter que confronto-se. A nós, não temos que estar livre para ter nada dentro de casa. Eu falava, tudo está danificando. Eu falava, 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 eu falava. E eu falei em conformação e presença. Eu falei na Estrela. Mas deixei-me comunicar bem bem com a voz para um com o juiz presidente. Eu falei mas que o juiz pode falar para o Estrela. Eu falei não, estranho. Estrela. Passa no telefone para o papel. Eu falei, meu irmãozinho, como é que é que é que é o papel que me dê? Eu estou na ciência de dizer que tem que ser livre de contato. Ok. Então ele passa alguns tempos e meu irmãozinho volta a dar o telefone com o papel. Eu falava, o que é que eu vou fazer na tabanca? Enquanto eu tenho um despacho, eu falava que eu tenho um despacho para fazer despecho. E eu falava não, eu quero tirar um bilho para vir solidarizar. Que a família, a bamba, para ser livre de vontade para entrecer coisas para sair. Eu falava não. Quando está um processo certo, gostando da listima, me parte. Porque se é o juiz que tem o processo. Alguém vai fazer coisas à margem de lei. Eu nunca poderia acompanhá-lo. E agora, quando está lá no cá, não é chamado assim, não. Não é chamado de tribunal. Não é chamado de quinto de tribunal para fazer execução, aquele pedido de execução que é fácil para fazer despejo na tabanca. Vamos falar, mas não é lembrantão. Eu não quero demonstrar o trabalho. É a minha jurista. Mas sim, é a minha parceira de quem está colaborando com a justiça. Eu tenho competência para ser feita, para emitir um despacho, para fazer despejo na tabanca. Aquilo que está competindo com o tribunal do setor. Aquilo é só tribunal regional. Mas não deve entrar em alguma matéria. Eu me estive muito fácil de trabalhar. independentemente de cada quem ocupa aquilo o couro que se livre de detenere, no momento, gostar de agradar alguém. Gostar do serviço de alguém. E falando à mim, só para aquilo, a minha parceira não. Eu nunca sequer tinha advogado, com o turno na digama, na justiça, pepado. Então, aquele dia, primeiro dia, dia 30, segunda-feira, e descobri duas caças de palha. Depois, ele se vim telefonar e falar, não está suspenso. Não respondi, despejo, não não abriva-se, mas vou ficar respondindo no documento. Não, desculpa, segunda-feira, dia 20 da hora. Então, ele fala, não precisa não ficar respondindo, falam, tem documento, o dia da mão, advogado dando documento, esteja entregue, nesse momento, que não é para fechar um pouco. E por que o tribunal chega a Bambarinka? O Maxime chega fora da hora de expediente. Dia seguinte, dia 30, e dá-lhe a entrada, ele próprio, juiz presidente de Bambarinka, ligando e falando, não recebeu documento dos familiares. Então, não dá prazo de cinco dias, não tem que ter uma bolsa para reconhecer, se é possível, não remitir o processo para o tribunal regional. vamos falar assim, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar para o SUS com o INGRE, eu vou falar, eu vou falar, tudo bem, não me acompanhe. Ele vem para a Bissau, mesmo dia 30, e fala que está ali na missão e fala que está ali na missão e fala que está ali na missão e está dentro de cinco dias para preparar para não tentar um encontro de reconciliatório e assim como possível, não pode chegar um conselho, se não vai chegar, a paciência não tem que ter a mão nesse processo, vamos falar assim senhor, se eu faço aquilo é meritíssimo, esse é o único caminho, um caminho simpano é um caminho torto, sobretudo se alguém está na política de um ato que fica legal, ou se alguém por isso tem força não nos apoiar, amanhã com certeza o cara continua com força, e fala não, é isso se você éiation, se você for compartilha, não é, não me chamou a uma pessoa se chamou a uma pessoa, ela telefonou do ali na amigo e fala ou fala, e fala, ela se colocou por algum tempo e ela descobriu o caso do gozo, então quando ela descobriu o caso, ela telefonou ali no juiz mesmo e fala que é um meritíssimo, ela fala, se falou, é possível que está no papel ele fala, é isso aqui, não, eu falamos ou não, e fala comigo ou não, o Brasil O que eles não estão na sua vergonha. Porque-se não tem atenção. Esta presidência é supeu. Já falamos, se que a gente em Tempo do que não tem dinheiro até que ninguém vai ficar. Esta presidência que faça para pagar o seu dinheiro. Aqui esta presidência de fazer a casa. Os demorais estão ali. Porque é uma requerência que vos entrares no ministério de Dior Roja, não é que não vai para o companheiro, um protocolo que eles entramam porque não fazia o contrário. Quem disse é o responsável, disse que era, ele disse que se necessitariam o despacho de execução que ele a requerer de outras coisas. Eu não percebo que ele não fazia nada. Ele disse que ele não fazia nada para ver agora que ele esteja o firmamento. Então, eu disse que ele tinha o Ministério do Interdio, Se ela tem o despacho de mim, que ela me ensinou no sistema, me falaram, ok? Um volta mais no gabinete, um papel com ele. Sempre contando tudo o que está acontecendo no momento. E que nada que está dentro de normas de lei, adianta facil ao serviço de alguém à margem da lei. Ok, eu comprei. Então, acaba batendo caça tudo. Um confrimeiro me falou, acaba de batendo caça. Então, o trabalho, o compromisso está já cumprido. Uma missão está já feita. Um falado. Mas não está na base de abraço, não aponta. Dentro de dias todos, talvez outros órgãos de comunicação, os jornalistas, se não possam ver, ou vou acompanhar, não tenta dar declarações. E com dois, três dias. Antes de acontecer, antes de caça caia. E a comunicação é descobrir que luz. Não é jorna-presidente da República. Primeiro-ministro. Ministro da Administração Territorial e Poder Local. E caça do possível. Dois, três dias. Estou aqui dando aqui, que dá cinco. Dia sábado, disse logo ali. Não vai falar. Não vai sonorizar que minha irmãs. Não vai dar isso. Foi completo. Eu faço tudo o que foi possível. Que Cristo tenha me alcanço. Legais. Não vai acontecer. Porque verdade. Força mais verdade. Não é uma verdade que está para o lado. Mas não compreendi silêncio. Sobretudo do governante. Não vai acontecer. Porque isso é grave. Agora que o povo grita. Grita. Grita o socorro. O governante tem um papel muito importante. Não vai acontecer. Mas não vai acontecer. Não vai acontecer. É um político que tem números mais elevados, talvez não tenha boa resposta, porque a gente tem a precisar talvez para me falar de voto. Mas essa declaração não é fácil aqui no âmbito de política. Não é fácil o que a gente sente dentro de nós. Então, um valeu-se no ponto, não é? E se eles se atendem como nossos filhos de Diné, a nossos estrangeiros, que os estrangeiros, que o debutanteiro é de segunda pátria, e tem um outro tratamento que merece esse desumano que não está acontecendo conosco. Mas eu não compreendi muito isso. Enquanto filho de sangue, e nunca precisar de ninguém falar de não buscar dinheiro. A mim tem a vontade. Se a carreira de burro que não é bem, tem de aqui o possível para não mais a gente chegar a mais alto nível, não faça aquilo. Não estamos mobilizados para aquilo, não tem a vontade de fazer aquilo. Eu quero agradecer tudo o que está envolvido nessa ação que executaram na Sancolã, sobretudo o Ministério do Interior. O Ministério do Interior é um juiz que terá um despacho, que tem a competência de outra instância para o Ministério do Interior apoiar e fazer tudo o que dá. Não teve uma tentativa daquele dia. Tentou que alguns dos comissários adjuntos para explicarmos se terem conhecimento do que está passando na Sancolã e falar de despacho do Ministro do Interior. Mas será que o Ministro do Interior, se alguém tivesse apoiado de Candé, será que isso não seria possível? Ele teria outro tipo de tratamento. Eu não compreendi. o Ministro do Senhor, eu já sei, eu disse, eu disse, ele gostava de ser legal, ele era legalista. Eu não entendi. Ele ia com a respeito. Ele disse que para nós estrangeiros, eu não comprei porque nós estrangeiros, mas não faz parte da nossa parte do povo do mundo. Então, nós temos que fazer com o mundo para tentar obter o mundo. Para obter o que possível isso aí. Porque no século XXI, esse tipo de acontecimento pode acontecer. Trata-se de uma forma desumana. Se os camaradas de jornalistas têm uma oportunidade de chegar lá em casa. Que meninos de 1, 2, 3 anos. Mas, porque o marco, o marco, o marco, o marco, o marco. Na verdade, o marco, o marco, o marco. Quando eu me derrubo, eu mostro a uma forma muito fácil, que eu tenho que fazer com o marco. Eu tenho que dormir no quarto. Quando eu morro, o marco, o marco, o marco. Eu tenho que dormir no quarto, o marco. Se ela não mora, se ela não mora, se ela não mora, O que é que eu não faço isso? Para alguém ligar ali e falar que eu não vou ter a cultura de lei de 100%. Nunca não vou precisar de uma presença. Eu falei assim, obrigado. Não sei a mim. Eu vim para a missão. Eu não tento fazer o meu contato. Mas na Jorte da Presidente da República, nesse momento, e o mais rápido possível, para a Jornal da Procuradora Geral da República, consequentemente com o Ministro do Interior, com o Secretário de Estado da República, com o Ministro do Interior. Porque esse Canadá é nada bom. Sobretudo outras partes do mundo. Como eu falo das costas de Marjuín, que não tem as fronteiras com eles. Eles estão ligando. Eles estão solidarizando. Eles estão falando isso inacessível no mundo. Não sei o que eles podem acontecer. Eles estão incentivando todas as partes do mundo. Eles estão recebendo chamadas. Nós vamos continuar. Nós vamos continuar. Se o Presidente tem como para resolver esse problema, nós não estamos no caminho. Para ver outras instâncias. Porque a justiça de Guiné, é que é credível. E dá para sempre o que a gente fala. E vão desconfiar dela. Mas não convoca o povo de Guiné-Bissau. Esse que é problema da família Bamba. Esse problema da Guiné-Bissau. É isso que acontece com nós. E não acontece amanhã. Muito mais grave. Muito mais grave. Outro dia. Então, em Qatar, São Paulo, que sofreram esse tipo de comportamento. Não tem melhor para nós lutar. Não lutar contra essa injustiça. Não lutar contra o valor da justiça. Porque precisa para isso. Para não ter a poder avançar. Por isso que assim. Um dia um magistrado. Sem a conhecimento. Não lê. E que está plasmado. E tem pena de morte. Mas amanhã um juiz. Não terá. Um despacho. Para falar. Para lá matar. Fora. Simplesmente o Ministério do Interior não acompanhar. Porque o Ministério do Interior. Nunca compreendeu-se. Era como falava. Má fé. Porque se não compreendeu-se. Se eu faço a interpretação do documento. Não tem no gabinete assessor jurídico. Não mandaram para lá. Assessor jurídico. Quem não tem competência de instância. Quem não pediu para lá. Desconvoa aqui em ti. E na fala do Ministro. Antes não deve parecer favorável. Não contava com. Camarada juiz. Esse que eu falava. Não nega. Mas eu não tenho poder para fazer. Não pode nunca acompanhar. Porque o fim de tudo. Não tem que ser feito. Que é a responsável. Que é a responsável do Ministério do Interior. Aos. Que é a acontecido com nós? Eu souber. Aos. Aos. Que é a responsável do Supremo Tribunal. A partir daí. Aos. Aos. Que é a responsável do Ministério do Interior. Aos. 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 E o juiz que não a definiu, é o que acaba em casa de efeito, mas amanhã, hoje diz a dizer que ele funciona no nosso ponto nascido. Mas enquanto que ele não a prepara, se nós não podemos pedir com outros amigos da Banca de São Paulo, eu falo que até mesmo, mas não colocamos uma nota na nossa disposição para não ir para o Senegal para o Tribunal de Série A. Então, nesse momento, nós não deixamos outros que trabalharam naquele sentido, para mandar carta para a Embaixada de Senegal, sobretudo. Todos os embaixadores que estão ali na Dinebição não têm que mandar os documentos com imagens. O que é que passa na Senegal? Para a hora que nós precisamos de um documento, e que é imigração que nós temos, nós temos que fazer a tiga mais alta, mais alta. Porque é coisa aí, não quero deixar assim. Aquele carro lá, o caralho, o filho daquele carro, a hora que o último filho daquele carro morre, tranquilo, não tem que ficar com ele, não tem nenhum problema. Mas enquanto aquilo aqui acontece, nós estamos na batalha da justiça. Se ela não convidou, se eu pedir uma declaração que eu tenho que fazer, não tem que ficar com ele, 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 não tem que ficar com ele. Mas quem não tem que ficar com ele, não tem que ficar com ele, não tem que ficar com ele. Obrigado. 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 Em nome desse tema, agradecer a comunidade que está lá. Obrigado. Agradeço-los jornalistas climáticos por incluir um vídeo de entregas Whilst, ao councilor final ... Por inscrição de todos que estão lá com solidariedade jurídica. Neste momento, a vítima é ter uma situação tão difícil em termos de sobrevivência. e consumaram-lhe um facto que vem desde 2015 de um processo que não é de Coréia entre a atual o Procurador da República e a comunidade de Quilpavanca e o processo sob o nome do PTO e com os quatro intervenções de quatro suíços e com os intervenção de quatro suíços cada suíço tem conhecimento de que processo o primeiro suíço que ganha processo e que foi muito cauteloso por sinal e tendo a demonstrar uma série competente para o seu processo eu vim, reparem e tendo a gente de CACIBI que vem do momento nesse bilhão e que está na disputa um lote de 25 hectares 20 por 25 hectares e que está nao, como é que está falando? e que está na disputa? não é falado é disputado com a comunidade mas que manda espaços de mato mato grande mesmo o primeiro suíço o primeiro juiz começou a apanhar o processo e houve um acordo que acordou e foi o próprio juiz que fazia inspeção e acordar de limitação de cada zona que pertence a outra zona que pertence a comunidade que é o que está na parte e fazia o que está na parte e fazia o que está na parte sempre procurada mas depois isso continua e ofre e sai de lá e levou levou placas Para que se apoiasse a propriedade de Torbihan e filhos. Não se visse uma sociedade que funda uma empresa. Porque só a gente tem uma empresa que fica por dizer que é o proprietário que partia. O resto é dizer herdeiro. Mas se que é no que âmbito? É difícil para eles ter filhos e propriedade de filhos. Mas o nome só destaca questões processuais. As matérias. Que é para nós fundamental. Numa intervenção do Bacari Biai. Logo eu vou colocar em 1341. Pelo código civil. E falar com o mar. Lhe dar o poder. Lhe falar. Tudo que tem que construir. Casas ou obras ou plantas. Traine o cadiciário. Então. Não se traine ou se torne o terreno. E torne o terreno como eu gostei. Este que fala é muito importante. Este é o artigo de fato fala. Este é o artigo. E quem fala? Não pense a vocês? Mas, olha esses artigos? Tem outro artigo que eu falo comigo, que é de 1289, Salveiro, que fala sobre os capitais. Se construir uma casa, ele leva mais de 15 anos, mesmo que tenha um documento assinado em Washington, então, você consegue revender os documentos, e ficar sem documento, sem qualquer propriedade. Para dizer o quê? 15 anos e 20 anos? Má fé, 15 anos, boa fé. 15 anos e 20 anos, boa fé e má fé, respectivamente. E para dizer o quê? Que anos que lhe falo? O que você faz isso? O que é de interesse que eu tenho para quem se mora em casa, com quem mora de 15 anos? O que é de interesse que eu tenho para quem mora em casa, com quem mora de 20 anos? Significa-lhe parte do princípio de como? Mas, durante esse tempo sem tudo, há muito interesse naquela situação. E o direito é para criar confiança, para criar convivência. E o direito é para criar uma questão onde ele passa 15 ou 20 anos. Ele fala que é uma situação de má-fé, por que ele fala no momento? Não, é um processo que nos uniguiça. Ele é um homem que nos uniguiça com o direito. Ele tem que ter noção de se manter na terra e na terra e na terra. Ele se envolvemos isso, se envolvemos isso. Vo 우리� ainda não, em cinema. Isso deixa que se lembrarmos da equipe, que ele estava criando com os códigos para o serviço civico. Para 328. Quem é que ele fala? Ele não quer que o guarda e peça os seus filhos. Vou te pedir o Chávez, para interagir ninguém com o Chávez, e que vai levar a casa, e que vai levar a casa. E fala como, então, o juiz deve fazer, o espaço, interga funcionário, investido de poder, e que funcionário da Tiga, e fala Marcelino, é caso a partir de nós que pertence ao doutor vice-presidente, interga o Chávez, interga o Chávez ao doutor vice-presidente. É isso que eu falo. Mas eu tenho um elemento interessante demais. Quatro juízes estão aqui, e sete últimos, eu vou te pedir o quê? Mas eu vou te pedir o juízes, três juízes, telefonicamente, fisicamente. Por que eu vou te dizer? A todos os juízes, se ele que manda fazer, é porque fazer o trabalho incompleto. Porque eu falo comigo, o artigo 1270, ele fala, se eu tirar ali, e todos os planos, sem o que fazer. A primeira coisa que você faze, é que você faze o trabalho incompleto. Quando você se lembra essas plantas, você vai levar, levar, levar. Quando você puderá usar, ele fica disponível para usar essas plantas. Então, eu tenho que fazer com que, ele vai valer, e não vai valer, com as portas, com os limões, com as mangos. E todos os alimentoes e depois você vai para valer casas. E não tem que fazer, com as lojas. do que as imaginação, a indivíduo que não vai levar o resultado, para não levar sua fé. Na verdade, se derrubar com ela, eu vou dizer que quando você descobriu algo, o primeiro, ele já enviou um sinal, o segundo, quando você recebeu um sinal que você mostrou como uma de facto, não vai avançar. Eu vou fazer uma coisa, mas ela já viu um texto aqui. porque a gente vai na tela e fala desde independência e depois independência está lá até hoje que comunidade está lá é de querer que eles passam através da figura do uso campeão e que não tem nenhum momento de falar com uma bonita de Zalosa Guilherme e o processo fica concluindo ainda mais o senhor vai querer que o processo terminar porque o processo tem mais mas e houve pedido de concedos para a magistratura a concedos para a magistratura para fazer inspeção de que processo para parar para o poder de Zalosa Guilherme para entender como poder de Zalosa Guilherme por não contar o senhor Guilherme porque o que apareceu esse famoso acordo mesmo assim não trabalha de acordo acordo de partes que se darem para o senhor o senhor o senhor o senhor e o senhor então o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor O que vai acontecer? Ele tem um acordo com um lugar de sentença, ele tem um senador de duas partes, ou um advogado ou um advogado de cidade de Guilherme, ele tem um senador de base em Suíça. Mas ele tem um acordo com duas sentenças, ele tem um senador de Suíça, aliás um senador de vítima ou um senador de vítima. Mas ele tem um senador de Valdi Vacari, quem sabe isso? Ele tem um acordo com o que o juin abbiamo falso, ele tem um senador de vocês. Ele tem um senador de base que diz esse secuário. Porque nenhuma secuária que pode existir se você tenha um senador de base que me falte. No caso ele tem um senador de Deus. Mas essa uma senador que já escreveu um senador de Valdi Vacari. Tivemos uma metade na segunda fase. A qualquer um dinheiro seja pedido. Mesmo se passasse para o resultado doshil metreprocesse... Depois, você pôsse para fazer a duas fase passadas. Veja a segunda fase... Quando eu faço a sua entreprise, se entrar mais soltando o processo, e você deve ter rezação para ganhar um filme... Depois eu faço o seu novo conflito, se que a segunda fase você pôs para fazer o processo. Mas, o inspector do país exogi no processo, O segundo juiz fala como uma sentença, uma jornada, e fala para cumprir o acordo que está aqui. Ou seja, para cumprir o acordo que está aqui na zona, exatamente, o acordo que está aqui na zona. E o que é que o segundo juiz fala? O terceiro juiz fala como, que é o acordo que está aqui na assinatura de partes. Mas, no lugar, e temos mangas de coisas, não sei, mangas de coisas, não podemos falar. Nós somos bom representantes, mangas de coisas. É processo, e tem certas situações, uma dose de filidade de juízes que passa aqui. E como é isso? Como é isso? Competência de tribunal do setor Ele fala de 1 a 1 milion apenas Se ultrapassar aquilo Jesus é obrigada a isso Profitando parte Ele fala Competência de tribunal do setor E competir Mas Escrita Quem é a sua proprietária? Quem é a sua proprietária? Quem é a sua proprietária? Ele não vai falar que ele não vai serão de sua proprietária Ele não vai serão um caso Ele não vai serão um caso de uma comunidade Ele não vai serão Se você não é que o seu filho A sua banca A sua banca A sua banca Ela não vai serão como um caso A sua vida é só em seu trabalho. Então, se não é meu propósito, se deposa o processo. Se não se deposa, não tem que morrida. Se ele não derrubar a vontade de morrer. Se ele, se levante à sua mão, deixe-la de ser a mão de uma mão de uma mão. Não é que ela vai ser feita. Não é que a mão de uma mão. O papai quer morrer na passagem de palha, nem o papai quer dizer que o papai não conseguiu. Mas eles são drásticas demais. Mesmo que eu vou falar com a U1010, eu não tenho nenhum direito civil que pode ser tão brutal para os cegueses que não tomam. Direito penal. Nós todos damos o direito que não tem. É um direito tão brutal para conseguir não conseguiu. Mas mesmo assim, direito penal, é um direito tão brutal. Nenhum órgão, nenhum artigo que abrita para os cegueses não pode ser daquela população. É isso. 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 Ele não vai ficar assim. Seu outro lado, ele vai dar para que os nossos amigos e que os nossos amigos não conseguem. Mas o terceiro processo que eu falei, é que a gente se declara posse. Que é que é posse? A minha academia pode usar a minha força. A posse que ela se declara é uma grande posse. Posse para ser pacificado. A partir do momento que eu venho, ninguém obriga a ninguém. Público para que ele faça isso, para que ele faça isso. Ele não fazia isso. Mais no dia seguinte, ele não fazia isso. Agora, ele foi construída uma casa um cacê-lei, um somente o signo da minha viola de reciclamento. Então, quem vai falar, o posto do titular, aliás o caralista, Mas, eu estou aqui na minha conta, uma conta que eu posto esse título, eu preciso de uma escolha que eu apoiar exatamente a quem se sente que respeite a forma de me fazer. E quem está se instalando em uma grande grande, ainda está se instalando. Eles estão sendo instalados, mas não se vejo. Quem está se está sendo instalada? Quem tem as escolhas? Então, a ser uma escolha única no tribunal do Bambarim? Eles não estão se voando. Eu sempre me deixo de mocar, pois o processo se levanta em segundo momento a eu ainda mais eu pense que quem está indo Jr. Ele não vai se fechando. Assim que o Sr. Deve ter a decisão e vai se desfilar invernal. Ele entra na processo de processo e noslou que o momento ele irá me anunciar e irá me assinar. Ele não está me assinar. Ele tira em casa. Não é quem é que vai usar Suíça. Então, ele deixou-se no tribunal e deixou-me de Paris e aproveitou a sua amizade de suas comunidades. Por isso, ele deixou-se no tribunal e deixou-me de Paris. Ele deixou-se no procurador. Meu papá tem três juízes. Mas entretanto, ele se vê triste. Não, claro. Não, o papá tem tudo na tomate? Tem muita informação e a falta de suízes, que é o que está atrapalhート? É fácil para que a polícia esteja bem. Polícia esteja bem. Não é preciso que você possa fazer uma condição de violência para que os se abriam, Mas isso não tem que ser livre. Para que você possa ter comprevação, isso que não é que se passou a ser responsável. E quando a polícia vai lá, ele vai para fazer a capacidade, ele vai para conseguir tirar a disparação para ela. Da mesma forma, se acabei de comprevação. E se acabei de comprevação, vai para não ser capaz de fazer isso. Vai para não ser capaz de provar ação. Vai para não ser de limitação. Vai para não ser tão limitado. Vai para não ser uma zona que não é. Bom, não sei se tem algumas questões para os jornalistas, mas é essencial, é isso que não pode proferir mesmo mesmo. Bom, meu nome é Felipe Pessoa, meu nome é Rora de Estouz, vou permitir que o senhor ligue através de vice-presidente, que é uma unidade, um ligado, que é a senhora que não informava ali, que é o familiar da sociedade, apoio de liga no processo, liga manifestar, impunsa que é o processo de contrário da empresa e colaborar com o familiar, mas guia que seguia o processo na humanidade posterior. Meu nome é Prêmio de Liga, é de Mariana, que é o presidente de Liga, para equipar o nome de direção da senadora. Bom, não vou começar, vou falar bom dia a todos os que estão ali, sobretudo os que fazem parte das comunidades de Sankola. A gente vai falar, não colocando a posição em algum lugar que você está, aquilo é permitido para nós estarmos ali, a gente vai falar como nós estarmos solidários com o que acabamos com a paz. Então, a solidariedade e a solidariedade é um dos princípios fundamentais de direitos humanos. A nossa, enquanto organização que tem definido direitos humanos, nunca podia ficar a leste do que aconteceu na Sankola, sem ter um pronunciamento conjunto com familiares e advogados. E para falar sobre as questões que têm a ver com esse desalojamento massivo e consequentemente destruição de bens populares da solidariedade. Então, a nossa, não é de detalhe, não cada um entra no aspecto de fundo do processo sumar de advogado do PRL, para ver aí que é o competente não fazê-lo, mas ele tem manga de vícios no processo, um dos quais advogado referia-lhe que tem a ver com a questão de próprio um processo que ultrapassa largamente tem que ser alçada de um tribunal de setor, que dá sempre como um tribunal, o que compuro, o que facilo, para termos pequenas causas. Não é? E há não no papel de casas, outras coberturas de zinho, outras coberturas de palha, não no papel de terrenos e não no papel de bruta de mato que pertence a essa comunidade. Então, a nossa nossa lei, e não assistiu, aliás que a questão assistiu, é um ato de abuso da autoridade, não é? A nossa nunca poder, ou seja, nunca tapera, parece, de alguém que se atesta de uma instituição tão importante, uma instituição que está zela para a defesa da legalidade do Ministério Público, que deveria ser de um espelho em alguém que não moraliza para que tenha violação grosseira da lei, mas deve ser de um próprio alguém que não está, não é? Nessa batalha contra essa comunidade, desaloja uma comunidade que está lá desde a primórdia de independência, que tem alguém que diz ele que está em mais de 50 e tal anos de idade. Doutor Papel e das Petros, o campeão, nunca nem entrar nela. E para falar com a... A nossa não sabe que existe essa situação com muita preocupação ali na Liga, muita preocupação com o primeiro e com a... E que é normal, o termo de mulheres... Outros nem tanto, crianças ainda, de terra e idade, bastando a dormir, a base de Caio, a via de Coman, é uma decisão ilegal, que eu sei, de um tribunal de setor, mandar desalojê-los e pôr eles sem dormir ao clé. Essa é de condenar com tudo força. E de condenar é a nossa Liga, não exige uma imediata, uma imediata colocação daqui que indes nas respectivas casas, e para que casas que estão sendo distribuídas, eu compuro o mais rápido possível. Para mim, essa ação, essa execução que estão a levar em causa é uma execução ilegal. Sempre uma execução ilegal, o Ministério do Interior, que estão a fazer companhia, para executar essa sentença, e tipo de abastecimento, de intervir nesse processo, para baixo da Procuradora-Geral da República, da consuma-se intentos, de conseguir só, na hora que ela está investida de poderes de Estado, contra aquela comunidade. não é? Não me falam como é um ato abusivo, e sobretudo desumano. Como acabei por dormir em consciência tranquila, na minha casa, na minha família, não sabia como é. Outro cliente disse, manda desalojê-los, e estão a dormir na rua. Camineiros, grávidas, não destruí-se tudo, se tudo pertence, os dois já escrevem, né? Paz, sinta, com consciência tranquila, não falam como a não, na luta batera, com bingoiar, um dia na mora em ficar... Faz-se-as a. O Biswán, liga-né-gis, imediata cessação, desinje-lução, e consequente reposição, não é? De situação anterior. Quando falo a situação anterior, ele viu como o Denkri, que levanta a Dinkindis, indekestá, mokum pusei casas, ou de se eles continuam a viver sua vida normalmente. E não exige, igualmente, para o Conselho Superior de Magistratura, bem-á de uma competente inspeção sobre esse processo, para poder permitir que indiscunse qualquer verdade está atrás dessa ação. Não quero não alongar mais, não vou dar mais um gás, mas manifestar a nossa solidariedade, que vós, e vou falar com o Mãe, essa casa dos direitos, não está sempre de porta aberta, para poder acolher vós e para poder, junto com vós, fazer a vida vós, nos diferentes cantos do mundo. Muito obrigado. Bom, estamos aqui em face de uma situação de desalojamento massivo e destruição de bens de populares da comunidade de Sancorã. Nós não vamos entrar em aspectos processuais, como já ficou referido aqui pelo advogado da família, ou seja, advogado da comunidade. Há vícios processuais relacionados com a alçada do tribunal, porque o tribunal de setoriais são tribunais constituídos para dirimirem pequenos conflitos. A alçada do tribunal vai até o mião de Franco-Chefá. E nós estamos a referir, não apenas casas, mas terrenos e assim, como uma grande mata pertencente a esta comunidade, que está a ser alvo da apropriação, neste preciso momento, por parte do Procurador-Geral da República. Então, face a esta situação, constatamos que se trata de uma situação de abuso da autoridade. E nós não podíamos, ou seja, não é digno de um Procurador-Geral da República se enveredar por esta VLQ é uma pessoa que devia servir de espelho e fazer cumprir a legalidade, como é o mandato do próprio Ministério Público. Então, nós não podemos permitir esta atitude e, igualmente, nós não podemos permitir que as forças de segurança sejam sempre chamadas a cumprir decisões ilegais desta natureza, uma decisão proferida por um tribunal que não tem competência para o efeito e as forças de segurança vão a repoque desta decisão e estão a fazer cumprir, destruindo as casas, naquilo que é um ato desumano, desumano porque nós não tivemos. Estamos a tratar de um... está-se a tratar de uma situação de pessoas, de famílias, de crianças, de grávidas, que estão, neste preciso momento, a viverem debaixo das suas plantações porque as casas foram destruídas e já não há espaço onde podem ir porque, realmente, nasceram naquele espaço, viveram uns até mais de 50 tal anos de idade naquele espaço. Isto, por esta razão de tempo, não podia ter havido esta ação que está a acontecer neste momento, como bem frisou o advogado da família. Então, face a este ato desumano, exigimos a sensação imediata desta execução e a reposição da situação anterior, não é? Referimos a reposição da situação anterior à situação que vigorava antes desta execução se consumar. Então, exigimos a Procuradoria-Geral, ou seja, do Procurador-Geral da República e das instâncias metidas neste caso e do próprio Estado uma tomada de posição firme por forma a salvaguardar a dignidade e o direito dos populares desta localidade que é São Paulo. Então, exige-se igualmente ao Conselho Superior da Magistratura da Magistratura Judicial uma abertura de inspeção relativamente a este processo porque nós não podemos compactuar, ou seja, não podemos estar a ver impávidos o que está a acontecer sem que se exija uma responsabilidade aquém do direito. Portanto, ou seja, estamos aqui na Casa dos Direitos, a Liga é uma organização que dá voz e defende os direitos humanos na Guiné-Bissau, a nossa porta sempre estará aberta, como frisámos desde nisso, nós estamos solidários com a comunidade e no âmbito dessa solidariedade a nossa porta estará sempre aberta para receber a comunidade e fazer valer os seus direitos e dar-lhes a voz para que todo mundo possa efetivamente conhecer o que se está a passar nesta comunidade em Conquer. Muito obrigado. Agora, pergunta? Boa noite. Boa noite. Comb Dos cunhados. Obrigado. 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 . . . . . . se eles comandê-los tirar ou quem comandê-los perseguindo o serviço? A polícia está lá. Há quatro carros de polícia, de PIR, ordem pública, diferente do departamento da Força de Defesa. Há um carro que leva a cabinteiro para subir a riba de casa. Aquelas assegurações, aqueles que estão riba de casa na companheira. Dia 1, o trator vai lá e vai pinchar as paredes para bater cabos. Esse problema, o que é que funciona? E falaram de uma, que esteve para a lei de justiça e dado sentenças diferentes. O que é que pertence a Batali? E pertence-se a família ou a bainã apropria de ele? Bom, é o seguinte. O pastor é a propriedade na Câmara da Panko, o pastor é a Capirni. Antes da guerra, da luta de libertação, conosciva-se como ele tem muita amizade, disse que Guintz, que se chama dao, o papê de Bakari, também o papá corta, ele tem um, o que é que se chama da tarna. E amigos não donam-se. Ele tem aquela relação. Ele me pediu uma parte e me se batalabra. No donam-se de ar, dao, do papê, o que é que é que é que é que é. Ele nunca calabrasou. E a catechegara cintal, um pé de palmeras de granja. Ele sumia lá. Ele não lenta, não quer dizer, ele tem que ter palmeras. Ele não pôr para ele. É essa palmeras de Guintz, de Biai lá na tabanca de Sansão. Depois que a guerra da liberdade, eles não foram passados. Eles foram juntas com eles, o Papa de Bacari também. E o que eles foram? 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 Os esses foram? O que eles foram? Eles foram? Os outros que foram. O que eles foram? O que seus carriens foram? A Canção era um lenç seating, a um tremendo A Canção. O que eles foram? Então, em 2015, eles foram argumentados. Eles foramukados, négatadinho? Eles fiam gistar as marcasas, eles foram acessadas. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.